Rui Lira, agora na Cultura em Forma. Isso aí, então agora, a nossa análise política com o professor Rui Lira. Professor Rui, boa tarde. Boa tarde, Dido. Boa tarde, Sandro Rodrigues da Nossa Técnica. Boa tarde, a grande audiência da Cultura em Forma. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, professor Rui Lira. Vamos simplificar a situação dos precatórios. Primeiro, o governo tinha que pagar de qualquer jeito. Tinha ou não, tem. Porque são decisões transitadas em julgado de milhares de pessoas, não só são professores, que tiveram seu direito reconhecido na justiça. São ações contra o INSS, são ações contra o próprio governo, e precatório é isso. Chega o momento que ele transita em julgado, chega o momento que a justiça é quem vai obrigar, e se o governo confrontasse, teria que confrontar o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, era direito líquido e certo de receber de uma vez só. O que é que o governo fez? O governo queria e quer dinheiro para o auxílio emergencial, que é a moeda com a qual o Bolsonaro espera angariar votos para a reeleição em 2022. E o governo, como sempre, notem que eu estou dizendo como sempre, ele procurou tirar da maioria, procurou tirar de quem tinha algum direito, de quem tinha possibilidade de receber uma pequena quantia, mas eram várias pessoas, ao invés de mexer em qualquer outra estrutura grande de esquema financeiro do governo. Porque, se agora houver uma calamidade ou qualquer coisa, o governo arranja o dinheiro. Se o governo quiser, pega até dinheiro da reserva e transforma em dinheiro para esse jogo. Só que Bolsonaro tem que dar satisfações ao setor financeiro, tem que dar satisfações ao agronegócio, tem que dar satisfações ao grande capital, tem que dar satisfações a quem dita o preço da gasolina a partir do exterior, os Estados Unidos, a Inglaterra e também os brasileiros que ganham dinheiro com esse preço da Petrobras, e, por isso, Bolsonaro vem fazendo sempre a mesma política que é tirar de quem é pobre, de quem tem uma pequena coisa para receber, para jogar o jogo que interessa a ele ou, então, para facilitar a vida de quem é do grande capital. Então, quando ele baixa imposto, por exemplo, imposto de importação de armas ou de qualquer coisa, ele está favorecendo o pessoal que negocia com isso, ele não está facilitando a venda, mas está facilitando o negócio. Quando ele mantém o preço da Petrobras aumentado e fica demagogicamente dizendo que ele não tem nada com isso, que o problema é a Petrobras, que é uma deslavada mentira que é dita ao povo brasileiro, então ele mantém o preço que faz com que a nossa sociedade pague dinheiro aos acionistas estrangeiros da Petrobras, pague dinheiro aos intermediários da Petrobras, pague dinheiro também aos brasileiros intermediários, ladrões que estão jogando com esse preço do petróleo. E o produto final é o que nós estamos tendo, inflação. Inflação, desemprego e todo esse desadouro, como dizia minha avó, que está acontecendo aí. Com os precatórios é a mesma coisa. Junta-se Arthur Lira, do Centrão, que era e é aprendiz de Eduardo Cunha. Então, aquela figura envolvida em corrupção, envolvida com o apoio e a sustentação de governo, e Arthur Lira entende que essa PEC do precatório é fundamental para possibilitar dinheiro para que Bolsonaro aplique no auxílio, sem mexer nos outros dinheiros que interessam ao setor econômico, ao setor financeiro. Querem um exemplo? Eles estão dizendo que vão, até o fim do ano, botar a taxa de juros em 12%. Quem é que garante o pagamento dos juros? O teto de gastos que foi criado por Temer. Para quê? Para garantir que banqueiros, que grandes empresários, gente que tem muito dinheiro sobrando e que comprou o título do governo, ganha esse dinheiro sem fazer força, sem produzir nada, sem gerar um emprego, e eles pegam o dinheiro e botam lá no lugar do cofre dos ladrões, que são os paraísos fiscais. É assim que funciona. Então, de que se trata? Se trata de garfar professores e outras pessoas que tinham o seu dinheiro certo para receber de uma vez só, e pagá-lo proporcionalmente e devagar, porque aí quem vai pagar o preço da inflação é o professor ou o que ganhou o precatório, e quem vai pegar o dinheiro para usar para fazer demagogia e politicagem é o governo federal. E como Arthur Lira tem na mão dele um monte de dinheiro de emendas secretas que foram colocadas para contemplar deputados federais, é isso que explica essa mudança no PDT. É isso que explica essa mudança no PSB. Que nunca foram, não são, nem serão partidos de esquerda. Quem fala que esses partidos são de esquerda não sabe o que é esquerda, nem direita, nem centro. Então vai ter que atualizar conceitos. E por isso que Ciro Gomes deu essa jogada. de malandro para tentar iludir a população brasileira, dizendo que ele suspende a candidatura porque ele não quer que aprove essa PEC. Só que ele estava dormindo na hora da votação. O próprio Volner Queiroz, hoje, que é líder do PDT, desmentiu Ciro, dizendo que ele não fez nenhum contato, não mandou nenhuma mensagem por WhatsApp, nem dialogou com o líder, nem com a bancada, a respeito da questão. Ou seja, Ciro deixou correr e quando o pessoal tomou a posição, 16 deputados, me parece que dos 25 que tem o PDT, votaram com o Bolsonaro, aí Ciro Gomes apareceu para dizer, ah, eu não tenho nada com isso, eu estou contra, eu vou suspender a candidatura, fazer acontecer. malandragem, malandragem, pura tentativa de iludir, pura tentativa de enganar as pessoas. E eu posso falar isso aqui porque não tenho compromisso com nenhum grupo de Caruaru, não tenho compromisso com nenhuma ideologia política, eu só posso aqui defender o fato e a análise do fato político. E Ciro Gomes, que nunca foi de esquerda, nem será, desde as origens dele, partidárias e posicionamentos ideológicos, ele está fazendo o jogo tradicional de qualquer político malandro que não quer assumir responsabilidade. Ele está fazendo de conta que não é com ele e está jogando para o PDT. Só que o PDT, gente, fez um negócio. Tem um deputado do Ceará que deu uma entrevista ontem dizendo o seguinte, nós temos que honrar a palavra porque nós fizemos um acordo e os nossos interesses foram atendidos. Ou seja, o governo federal, através de Arthur Lira e no jogo que interessa a Bolsonaro para aprovar a PEC, que interessa a Bolsonaro, o Auxílio Brasil, para fazer um jogo de tentativa de convencer o povo que Bolsonaro é um novo Lula, porque é isso que ele quer, ter uma imagem parecida com a de Lula do cara que transferiu renda para os pobres e por aí tentar reverter a impopularidade dele e o fato de ele estar perdendo no segundo turno até para a Dória, que não é ninguém politicamente, do ponto de vista de uma disputa central ele não é, mas está ganhando de Bolsonaro. Então, Bolsonaro tem interesse no Auxílio Brasil, Arthur Lira dá o Auxílio Brasil a Bolsonaro e Bolsonaro dá verbas secretas do governo e dá emendas parlamentares para Arthur Lira acomodar interesse de deputado federal, essa coisa toda. Eu me admirei com o voto de Volner, porque até hoje o PDT vinha votando com Bolsonaro. Votou lá atrás em reforma trabalhista, previdenciário, um monte de coisa, aí o PDT vem votando. Esse pessoal aí que está votando agora sempre votou, porque essa história de você fazer confusão e misturar gente que se diz de oposição com gente de esquerda, isso é uma coisa de quem não sabe do conceito ou de quem quer misturar os conceitos de propósito para fazer de conta que tudo que não presta é uma coisa só. E não é verdade. Houve 144 votos contra e foram os votos em massa dos partidos que realmente tendem e praticam um parlamento de esquerda. O PT, o PSOL, o PCdoB e alguns isolados que estavam lá. 144 votos. O resto é aquela mesma coisa do Centrão. Os 314 juntando gente do PSB e gente do PT, aliás, do PDT, que não tem nada de democrático trabalhista e o outro não tem nada de socialista. Então é bom dar nome aos bois, porque está chegando a hora da verdade e todo mundo tem que ter claro o que está acontecendo. Então vamos simplificar. O governo federal resolveu garfar, resolveu passar a mão num dinheiro que não é dele, usando parceladamente, pagando parceladamente aquilo que tinha a obrigação por lei de pagar instantaneamente. Era um dinheiro garantido que o governo não podia negar. Não era um dinheiro que podia se perder ou podia se deixar de pagar. O governo tinha que pagar sob pena de crime de responsabilidade. Então o que é que eles estão fazendo? Estão passando a mão no dinheiro do povo, mais uma vez, como estão passando a mão no dinheiro do povo com essa política de preço da Petrobras e com a política do agronegócio, que encarece o arroz, o feijão, a carne, até o frango indiretamente, o ovo e outros produtos que o povo consome. É disso que se trata. De novo fazer a mesma política. E a política do centrão de Arthur Lira sempre foi a política de Bolsonaro e eles estão com Bolsonaro e não abrem, porque Bolsonaro é o candidato dele realmente. Essa conversa de terceira via é para boi dormir. Na hora H eles vão com Bolsonaro, porque Bolsonaro ainda é quem tem perto de 30% e é só com Bolsonaro que eles têm alguma chance de enfrentar Lula. Não tem outro jeito. Então, todo o poder é Bolsonaro. Manda ele calar a boca, mas ele cala a boca, mas nenhum crime dele, nenhum problema dele será investigado, será tocado para frente, nem pelo judiciário, nem pelo legislativo, onde está o Arthur Lira pontificando lá como figura que representa gente como Eduardo Cunha. Corruptos que usurpam as funções do parlamento e trabalham contra o povo toda hora que podem. E, de novo, agora se está trabalhando contra o povo. O povo que tem o direito de receber o seu dinheiro na mão, inteiro, completo, garantido pela justiça, vai receber parcelado perdendo dinheiro enquanto a inflação corrói, come esse dinheiro que vai ser pago parceladamente. E isso eles fazem de cara limpa, de cara lavada e gente do PDT e do PSB entra nesse jogo também de cara limpa e de cara lavada, porque é isso que eles realmente são. caras que, no fundo e ao final, votam em Bolsonaro, apoiam o sistema de Bolsonaro e acham que o povo está aí para ser enganado, para ser iludido com demagogias e com conversa de uso de dinheiro que os deputados querem usar maciçamente dinheiro na campanha política para garantir o centrão. E eu acho que vão garantir, tem mais essa. Acho que vão garantir. O esquema que eles estão seguindo vai deixá-los com muito dinheiro, vai deixar Bolsonaro com muito dinheiro e eles podem ameaçar até a eleição de Lula, quem sabe, dentro desse panorama. Vai depender da consciência do povo brasileiro. Até que ponto o povo brasileiro está entendendo o processo que está aí, que é um processo que é contra a renda da população. Nós estamos batendo aí um século, o preço de gasolina está batendo o maior preço em um século. A gente está batendo recordes de desemprego ainda agora e estamos batendo recordes de perda de renda e recordes de aumento da fome, o povo catando osso e comendo porcaria. É isso que está acontecendo. Fora disso, é interesse. Cada um tem os seus e a gente tem que respeitar. E quanto ao avô Nequeróis, eu não sei como será o julgamento que a população vai fazer dele. Porque até aqui ele tem votos heróicos, votos importantes ao favor do povo, como é, para citar só um, o voto contra o impeachment de Dilma, quando a situação já estava resolvida. ele foi corajoso, ele foi altivo, ele foi correto, ele foi a favor do povo brasileiro que não aceitava nem aceita aquele tipo de esquema político que foi montado. Vejam que agora Moro e Dallagnol estão entrando na política que é onde eles sempre estiveram, usando a Lava Jato para iludir os bestas e pegando o aparente combate à corrupção para agora eles estarem aí num partido onde está Álvaro Dias, ambos vão para o mesmo partido de Álvaro Dias, que é um corrupto que está sendo poupado e foi poupado pela Lava Jato. E só não está numa situação pior do ponto de vista da justiça porque tem gente como Sérgio Moro, juiz suspeito e Dallagnol, promotor suspeito para defender esse tipo de gente. É isso que está acontecendo. É isso que é fato. Agora, na medida que as pessoas possam fazer uma interpretação do fato e que vou nem possa se explicar à sociedade caroaruense, eu já ouvi muita gente dizendo que não entende e não aceita o voto que ele deu porque ele votou com Bolsonaro e isso é uma coisa nova dentro do panorama. Ele entregar a liderança do PDT, ele dizer que Ciro não falou com ele, eu acredito que são posições corretas e honestas, mas não sei o que será da imagem de voo a partir de agora com esse voto dado num projeto de Bolsonaro em que até um bolsonarista de raiz e de origem como é o Fernando Rodolfo votou contra. Então fica difícil as pessoas entenderem. Esses são os fatos, é isso que cabe à reflexão do ouvinte da Cultura Informa. Opinião é na cultura. Primeiro lugar em audiência do jeito que você gosta. Você está ouvindo a Cultura Informa, o jornal do nosso rádio. Agora, duas horas e um minuto na Cultura. Doze e um. Boa tarde. É isso aí. Bom, e a gente faz o seguinte, né, Elayne? Em razão do avançar da hora, a gente não vai abrir espaço para as muitas mensagens que a gente tem, né, Elayne? Vamos agradecer aqui ao pessoal que está acompanhando a gente. A gente hoje teve um bocado de imprevisto com a internet que caiu, tal, enfim, hoje foi meio que... Com as entrevistas com os candidatos à presidência da UAB Pernambuco, que foi bem movimentado, viu, Rui Leira, aqui nos estúdios, nos corredores, no pátio aqui da nossa emissora, foi muito movimentada, é uma eleição disputadíssima essa eleição da UAB Pernambuco. Perfeito, agora, pois não, Rui? É isso. Pois bem, fica para terça, né, a gente continua a conversa, porque na terça tem a votação, acredito que a tendência se mantém, o Centrão não está aí para brincadeira, esse pessoal é profissional, eles têm muito dinheiro na mão e para converter voto é uma coisa simples, como o povo diz. Não tem um provérbio que o povo diz assim, que surra e dinheiro quando não resolve é porque foi pouco? Não dizem isso? Isso ocorre na política. Surra e dinheiro quando não resolve é porque foi pouco. Então, dinheiro, muitos caras têm. Então, eles vão acabar com essas ilusões de gente que fica pensando que porque o cara tem um partido chamado de trabalhista ou outro tem um partido chamado de socialista, ele é um cara que toma posições populares. Nada disso. São posições de direita e a maioria das posições de direita são sempre contra o povo porque é natural, é normal. Uma posição de direita será sempre uma posição a favor da desigualdade. Ou seja, uma posição de direita ela nunca vai querer distribuir a renda. Ela vai querer concentrar a renda no polo de cima. Se eles têm a crença que o polo de cima com dinheiro tonifica a economia, tudo bem, é a crença que eles têm. Mas o povo já fica sabendo que quando votem alguém de direita, esse cara vai trabalhar para concentrar a renda e não para distribuir. A esquerda tentará fazer o contrário, mas também demagogos de direita tentarão fazer o contrário. Distribuir alguma renda para enganar os bestas, pegar o voto e continuar governando para quem tem. Essa é a lógica. Essa é a lógica. E não precisa fugir da lógica nem condenar ninguém nem dizer que o mundo se acabou, nada disso. Terça-feira a gente volta ao assunto. Boa tarde a Dido Montenegro, boa tarde a Sandro Rodrigues na técnica Grande Audência da Cultura Informa e boa tarde a Elaine que vai nos brindar agora com a entrevista fundamental para ouvir o lado de quem está perdendo nessa história, o lado dos professores. E Elaine, como sempre, será brilhante na entrevista que vai fazer nesse instante agora no Cultura Entrevista. Boa tarde. Boa tarde. Um abraço, professor Rui Lira. Muito obrigada. A gente agradece para você também. Bom final de semana, professor Rui Lira.